Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta aí, TS2, faz tempo que eu não trago aí pra vocês, mas temos novidade, a SCS, SCS. Disponibilizou pra gente aí um novo evento, pra gente dar uma ajuda lá na ponte de Gênova, que assim mesmo se fala. E o evento começou hoje, então bora nessa aí, a gente vai trocar uma ideia bem bacana no decorrer da viagem aí, tá? A gente já pegou ali, ó, 23 horas restantes pra entregar vigas de metal. E eu tô com a nossa nova Mercedes, né, MP5. Se você não sabe ou quer saber mais sobre essa Mercedes, dá um pulinho aí no nosso canal, né? Se já tá no nosso canal, deixa eu acender a luz aqui que eu... Agora eu lembrei onde que é. E... GPS tá com um negocinho ali... É, eu vou deixar ali, ó... Ai! Vou deixar o GPS ali. E antes tinha o GPS no centro, o mod foi atualizado. Então eu acabei tirando ali, ó. O negócio do GPS ali, né? Então vamos com o GPS normalzinho ali. Vou tirar essa ré aqui, que tá meio... Peço desculpa pra vocês que tá fazendo assim com o olho e tal, né? Que eu tô com muita dor na vista. E a minha vista tá ficando embaçada, galera. Por isso que eu não tô trazendo muito vídeo no canal pra descansar um pouquinho a minha vista, tá? Deixa eu abrir um pouquinho esse vidro aqui. E aí, beleza. Eu tentei mudar o meio ali, ó. Parou até de funcionar ali o... Painel, ó. Ah, agora apareceu ali. Vou mudar aqui. Peraí que a gente já coloca uma ideia. Deixa eu só arrumar o painel ali. Deixa eu arrumar o painel ali. Aí, beleza. Tirar aquele GPS. Deixar o GPS assim. Bom, bem bacana. Esse evento aí, né? E vai ter recompensa, né? Eu dei uma lida mais ou menos por cima. Já vim aqui pra fazer a gravação pra vocês. E avisar vocês que hoje vai ter live no canal. No YouTube. Onde a gente vai tá fazendo essas entregas aí, tá? Então, acompanha a gente na live bem bacana. É a partir de umas seis e meia da tarde, tá? Entre seis e meia e sete horas. Então, compareça lá na live. Pra gente trocar uma ideia bacana. Enquanto isso que a gente faz essas entregas aí. Desses produtos, né, mano? É muita coisa, tá, galera? É... É... Eu não sei se é um milhão ou é mil. Produtos de um lado da ponte É dividido em dois, tá? E... Vai ser quinhentos mil de um lado E quinhentos mil do outro, tá? De produtos. Então vai dar um milhão. Vai dar um milhão de produtos Pra ser entregue lá na ponte de Gênova. Eu não sei se aqui, cara. Eu sempre me confundo. Eu vou entrar no lugar que eu vou pagar mesmo. Eu não sei se ali paga. Faz tempo que eu não jogo ETS2, mano. Que eu fico até meio perdido. Eu acho que ali era sem parar. Eu vou pagar aqui. Vai pagar do mesmo jeito mesmo, é? Aí, agora eu coloquei o GPS ali, ó. Podemos tirar esse GPS. Pra galera que... Pegou esse... Esse caminhão Tinha falado pra mim, né? Como é que você colocou o GPS ali no painel? Galera, é só apertar a letra O. Apertar a letra O Ele muda ali, ó. Pra GPS E pro tablet, né? Vou dar certo aqui que esses... O carro aqui não vai me segurar não, mano. Quer ver, ó? Vou apertar a letra O. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Aperta a letra O Ele vem pro GPS. Perfeito? Então, pra quem pegou esse MP5 aqui, ó. E me perguntou Desculpa não ter respondido. Eu vi. Mas não deu tempo pra responder. Apertando a letra O Você muda ali o tablet pra GPS. Não tá me sobrando tempo, né? A gente voltar com tudo com a série fechando o mapa 100% aí. Onde eu pretendo... Eu já tenho bastante dinheiro, vocês viram, né? Quem me acompanha sabe que esse profile eu tenho mais de 4 anos. É a série fechando o mapa 100% Tem mais ou menos 2 anos. E eu queria comprar a garagem em todas as cidades que já foram descobertas. Aí, mano... A gente ia ficar bilionário, né? Bilionário. Mas não tá me sobrando tempo, pessoal. Então, como teve esse evento aí E agora com essa quarentena a gente tá mais em casa Deu tempo pra gravar aí pra vocês Fazer uma live bacana hoje E... E também eu tô me dedicando a outra plataforma lá Onde eu convido vocês também já pra ir visitando lá, né? Sempre É a The Live Link na descrição Eu faço live de segunda a sábado lá Sete horas da noite Firmeza? Você pode logar com sua conta do Google Do Facebook Eu acho meio impossível uma pessoa não ter uma conta do Google Do Facebook, né? Mas se não tiver Rapaz, minha vista tá embaçada, velho Tá ruim de ver Sério Deixa eu tirar o óculos pra me ver Não, embaça do mesmo jeito, ó Rapaz, como é ruim, mano Eu já fui no oculista É... Ele falou que se eu quisesse fazer um óculos Eu poderia fazer É... Esse olho do lado de cá Ele teve 0,25 graus a mais Por isso que a vista tá embaçando Ó que manos Quem usa óculos aí? A lente é cara A minha lente é bifocal É em torno de 900 a 1.200 reais Pra fazer as duas lentes, mano Eu falei assim Não, deixa quieto E a minha vista fica Embaçando assim Quando eu fico muito tempo Olhando por uma coisa, tá ligado? Por isso que eu Parei um pouquinho De fazer vídeo aí Pra descansar um pouco A vista Ó, com óculos Sem óculos A vista tá embaçando Nossa, embaçou mais ainda agora Agora embaçou mesmo Como é ruim, galera Nossa, mãe do céu Eu tô enxergando 4 carros 6 carros à minha frente É ruim pra dedéu, mano Tô fazendo de tudo Pra gravar isso aqui Já saí da frente do computador Pra descansar à vista Pra live de noite, né? Ó, assim ó É esse olho aqui Que tá com problema Assim não embaça, ó Eu fico igualzinho um pirata, ó Dá pra enxergar perfeito Eu abro esse olho aqui E pronto Ó Começa a embaçar tudo João Barbeiro Ó, eu já nem sei O que tem que fazer ali na frente A gente vai ter que entrar aqui, ó Aí, tem hora que ela fica Perfeitinha à minha vista, mano Ó, não embaça Fica de boa Mas já, já Começa a embaçar Mais um pedágio, mano Bota esse caminhão Pra mim ver, mano Ó, ele foi ali Se eu vier aqui Tem duas cancelas Aqui é pra pagar, ó Faz tempo que eu não jogo, mano Fico meio perdido Esse negócio das cancelas Que foram feitas aí no jogo Depois eu vou mostrar pra vocês Depois eu vou mostrar pra vocês lá A entrega Como é que ficou a entrega Aqui desse evento, tá Eu tenho que entregar Seis de um lado E seis do outro, tá Ó, os carros se bateram aí, mano Ô, barbeiro Jogando o meu controle De boa Vem aí no nosso canal também Onde eu ensino, né Quem joga no teclado Comprar um controle de PS4 Ou de Xbox 360 Ou Xbox One Igualzinho esse aqui, ó E deixar ele como se fosse um volante, tá Ele fica a 900 graus Porque se você coloca o controle E vai jogar controle O controle fica muito molinho Aqui assim, ó Você fica andando assim na rodovia, ó Pior que teclado Aí eu ensino você a deixar desse jeitinho Que você vai controlar o ônibus Como se fosse um volante Tem aí no nosso canal um vídeo Tutorial eu ensinando, tá Era 218 km Não era tão longe não, mano Eles vão ter que entrar aqui, ó Deixa nos comentários aí Quem começou a fazer o evento já também Vamos colocar uma ideia bacana aí no comentário A gente já tá vendo a entrega ali Mas eu acho que ela tá meio longe ainda, hein Eu acredito que ela esteja meio longe Mais um pedaginho Eu vim atrás do caminhão aqui mesmo Abre Eu não quero nem ver É... Quantos caí me faltam? Foi pra minha faixa O combustível a gente tem Tá de boa Tá de boa Ó, já tamo perto já É tranquilo Ô tio, não entra não, tio Não A polícia Polícia na frente Polícia Eita Ah, o caminhãozão Tá resfriado, mano Rapaz, parecia que tava perto Mas não tá Ah, policia Ah, policia Anda aí pra nós Ah, não Aí, vou ter que sair na frente Vou ter que sair aqui, velho Que sorte Tem uma polícia fazendo desvio ali, ó A gol, estamos chegando A gol, estamos chegando Ah, lembrando vocês né, eu acho que vocês já estão até acostumados já, né Mais acostumados do que eu Tem que fazer essa... Tem que fazer essa... Esse evento aqui com o seu próprio caminhão, tá Aí, ó Carguinha fácil entregar ali, ó Liga aqui de boa Nós vamos construir essa ponte aí, mano Ó, já era Vamos desligar o marvadão aqui Vamos tirar a câmera zero aqui Pra gente ver se bate uma foto bacana Vamos ver se a gente acha uma fotinha aqui da hora Sim Ih, ó Aí Já era E vamos descarregar Ó, eu tô com o caminhão desligado É, tem que reportar esse bug pra ESCS Ó, tô com o caminhão desligado Vou ligar o caminhão, ó O caminhão tá ligado, vou desligar Ó, ele continua ligado, você tá vendo? Ó O motor continua funcionando, ó Olha Mas enfim, descarregar Primeira missão Tem que trazer mais cinco pro lado de cá Nós vamos ajudar a construir essa ponte aí É É cinco desse lado É, seis desse lado E seis do outro, tá Aí, ó Ligas de metal transportada de Verona para Gênova Beleza? Bom, isso aí Espero que vocês tenham curtido Espero vocês Olha lá, tá lá em cima Tá vendo? É o evento É... Eu tô na West Depot Eu tô na West Depot Depois tenho que ir pra West Depot Que é do outro lado da ponte Então, um de seis Firmeza? Aí aqui é procurar novos contratos Tal Abrir a página do evento Ok? Espero vocês Seis e meia Sete horas da noite Hoje Dia Quatro do seis Tô ficando por aqui Um forte abraço Valeu E... Fui! Fui!